Fala galera, olha só gente, é o seguinte, eu tô fazendo sorteio todos os dias de R$50,00 via Pix lá no meu Instagram. Todos os dias tem sorteio de R$50,00 via Pix lá no meu Instagram, isso mesmo. Então se você quiser ganhar R$50,00 só participando de sorteios, é só entrar no meu Instagram, o link tá aqui na descrição e também fixado nos comentários, tá? Todos os dias rola sorteio, muito simples de participar, galera. Você vai entrar aqui no meu Instagram, esse daqui é o meu Instagram, lembrando, toma cuidado pra não cair em golpes, tá galera? O meu único Instagram é esse daqui, arrobaandreerian07, com 50 mil seguidores, tá? E eu não chamo ninguém no direct e eu também posto stories todos os dias, tá bom? Então entra lá que todos os dias eu estou fazendo sorteios, os sorteios são feitos aqui pelos stories, beleza? Então é isso daí, o link vai estar aqui na descrição. E se você usasse um aplicativo que te pagasse pra assistir vídeos, isso mesmo, vários vídeos lá do YouTube, você assistisse vários vídeos e ganhasse dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um aplicativo, ó, esse aplicativo aqui, um aplicativo que te dá recompensas pra você assistir vídeo. Cada vídeo que você assiste, você vai ganhar pontos e depois você vai trocar esses pontos por dinheiro. O meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, maior canal de linda extra do Brasil. Galera, é o seguinte, antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vou mostrar pra você o passo a passo desse app, mas antes você precisa saber como que você vai baixar esse aplicativo, certo? Eu vou mostrar agora na tela aqui do meu celular como que você vai baixar esse aplicativo e instalar ele no seu celular. Então vamos lá, muito simples, você vai estar assistindo o meu vídeo, vai clicar aqui no título do vídeo, vai clicar aqui no maisinho pra abrir a descrição, e aí aqui vai ter os links pra você poder entrar lá e poder baixar, tá? Inclusive, galera, nesse segundo link aqui, ó, eu fiz uma aula gratuita te explicando e te ensinando como que eu ativo uma ferramenta no meu celular e essa ferramenta me gera de 5 a 15 mil reais por mês, ó. Aí você clica, é uma aula, tá? Como vocês podem ver. Aí você clica aqui em quero desbloquear a ferramenta agora, coloca o seu e-mail e aí você já vai ter a sua aula liberada. É uma aula gratuita, tá? Então não perca tempo. Tem muita gente utilizando essa ferramenta e ganhando dinheiro. Olha só que legal. Fala, André, meu irmão. Graças à ferramenta, pai, tô mudando de vida. Céu lá, novo. Outra, não vou estar andando. Uma semana aqui só. Valeu. Oi, André. Tô passando aqui pra agradecer, né? Porque você me deu essa ferramenta e tá me ajudando bastante. Tô conseguindo pegar, ó, 500 reais em menos de 24 horas. Tô muito feliz por conta disso. Muito obrigada mesmo, André. Gente, realmente funciona. Funcionou comigo. Usem a ferramenta do André e aproveitem. Fala, André. Tô bastante feliz aqui, cara, em me proporcionar essa ferramenta. Que tá me ajudando bastante aqui em casa, tá me ajudando bastante. Tô bastante feliz mesmo, que só essa semana, só essa semana mesmo. Aí, ó. 465. Obrigadão, viu, André? Então, se você quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, todos os meses, só usando o seu celular, ativando uma ferramenta, é só você clicar aqui no link da descrição. E aí você vai pra essa página aqui, onde eu fiz uma aula explicando como que você ativa essa ferramenta no seu celular. É um tutorial, tá? E aí é só você clicar aqui em quero desbloquear a ferramenta, colocar seu e-mail, e aí pronto. A aula já vai ser liberada pra você. E pra você poder baixar o aplicativo, é só você clicar aqui no meu blog, ó. Você vai lá pro meu blog. E aqui no meu blog, ele vai pedir pra você colocar o seu e-mail, ó. Tá vendo? Coloca o seu melhor e-mail. Aí você clica aqui em desbloquear com o e-mail. Coloca seu e-mail, depois clica aqui em sign in to unlock, pra poder liberar o download do aplicativo. Galera, se eu fosse você, não perderia tempo. Tem muita gente ganhando de 15 a 10 mil reais por mês. Gente, é muito dinheiro. O pessoal tá usando essa ferramenta e tá ganhando dinheiro nesse ano de 2023. Então se eu fosse você, não perderia tempo. Esse aplicativo que eu tô mostrando pra você nesse vídeo aqui, é um aplicativo de renda extra. Agora a ferramenta do futuro é pra você realmente viver disso. Ganhar de 5 até 20 mil reais todos os meses, só usando seu celular. Então olha só, galera. Eu já estou aqui dentro do aplicativo. Depois que você baixar ele, você vai entrar e vai aparecer essa página aqui pra você. A primeira coisa, galera, pelo amor de Deus, por isso que eu falo pra todo mundo aqui que acompanha o meu canal, assiste os vídeos até o final. Porque é o seguinte, ó. Quando você entrar aqui no aplicativo, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Você vai clicar num bonequinho que tá lá embaixo, tá vendo? Esse último aqui, ó. Você vai clicar nele, ó. Clicou, ó. Você vai clicar aqui em login. Você tem que entrar numa conta Google, uma conta Gmail. Se não, cara, não adianta de nada. Tudo que você for fazer aqui no aplicativo, na plataforma, você não vai conseguir sacar. Então é muito importante. Você vai clicar aqui em login. Vai clicar aqui em entrar pela conta de Google ou Facebook, se você preferir. Você pode entrar pelo Facebook também. Mas eu prefiro pelo Google, ó. E aí, pronto. É que aqui o meu eu já criei uma conta e ele já apareceu. Mas aí você vai entrar, vai selecionar uma conta Gmail. Pode ser qualquer conta Google, tá, galera? E aí ele já vai liberar pra você, já vai entrar. Olha só, vou mostrar então todas as funcionalidades desse aplicativo pra você conseguir ganhar grana. Então já deixa aquele like, hein, galera, ó. Temos algumas notícias. Temos notícias. Normal. Então, por exemplo, eu vou clicar isso aqui, ó. Asteroide assustou os cientistas. Beleza. Eu vou clicar numa notícia aqui. E aí todas as vezes que eu ficar descendo até ali embaixo, lendo a notícia, essa bolinha aqui vai ficar girando. Quando chegar no final, eu vou ganhar um presentinho, ó. Daí eu clico no presentinho. Ganhei 15 mil pontos. O que eu faço com esses pontos, André? Esses pontos você vai trocar por dinheiro. E você consegue resgatar até 500 reais nesse aplicativo. Vou mostrar pra você nesse vídeo, tá? Ó, beleza? Cliquei ali e ganhei 15 mil pontos. E aí eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso daqui, ó. Além de ter essas notícias, você também pode ganhar dinheiro jogando, pode ganhar dinheiro convidando amigos, pode ganhar dinheiro assistindo vídeos, de diversas formas, né? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então vou voltar. Esse aplicativo, galera, ele é muito antigo, tá? Ele já tá no ar desde 2020. Ele vem pagando os usuários desde 2020. Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Inclusive vai ter até alguns inscritos aqui no meu canal que vai ver esse aplicativo. Já comenta aí embaixo. Vai comentar, André? Eu sei. Eu já vi esse aplicativo aí e tudo mais. Realmente, tá, galera? É um aplicativo que já tá no mercado há anos e ele paga. Você não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça, ó. Show de bola, né? Agora, voltando aqui, ó. Nós temos a nossa segunda aba. Tá vendo? De play. Vou clicar aqui na aba de play. E aqui nós conseguimos assistir os vídeos do YouTube e ganhar pontos e depois trocar por dinheiro. Por exemplo, vamos colocar esse aqui, ó. Eu clico no vídeo. Ó, o vídeo tá sendo reproduzido pra mim. E as moedas aqui, ó. Tá vendo que tá subindo, ó? Essas moedas aqui que tem que subir, tá? Quanto mais subir, quando ela chegar lá no topo, a gente vai ganhar pontos. Então deixa aqui reproduzindo. Tá no trabalho, tá no tédio do trabalho. Deixa reproduzindo ali o aplicativo. Como eu sempre falo pra todo mundo que assiste aqui o meu canal, não é aplicativo pra você ganhar 10 mil reais todos os meses. É um aplicativo de renda extra, tá? Então você vai conseguir fazer ali 500 reais, no máximo mil reais ali, tá? Agora, se você quiser ganhar de 5 a 10 mil reais todos os meses, é só você clicar no primeiro link da descrição que eu fiz uma aula gratuita explicando como funciona a ferramenta do futuro. a ferramenta que tem muita gente utilizando e ganhando dinheiro. Olha só o resultado do pessoal, que legal. Olá, André. Beleza? Tô aqui pra agradecer a indicação que você me passou a semana passada pra ganhar um dinheiro extra e bacana. Meu irmão, em 5 dias, 5 dias eu consegui essa quantia. Eu tô, mano, tô muito feliz. Você não tem noção. Acabei de ganhar, em 5 dias, 2.028 reais e é isso. Andrezão, obrigado de verdade, de coração, por essa indicação, hein? E fica tranquilo que eu não vou roubar seu dinheiro, tá? Afinal, eu já tenho acesso a essa ferramenta. Eu não preciso disso, tá bom? Se você quiser, eu fiz uma aula explicando como é que funciona. É só você clicar no primeiro link da descrição, beleza? Nós estamos aqui assistindo os vídeos e ganhando pontos. Aqui, galera, eu posso também, ó, clicando aqui no meio, eu posso... Bom, eu posso, tô esperando aqui, né? Não tá carregando, galera. Mas, enfim, aqui é uma opção pra você poder subir vídeos aqui na plataforma, tá? E aqui nós temos a nossa aba de recompensas. Olha que legal. Dentro do app, nós temos, além de ganhar moedas, né? E pontos. Lendo aqueles artigos lá, só deslizando a tela, né? Você nem precisa ler, né, galera? Convenhamos. Assistindo os vídeos, que também nem precisa assistir. Você só deixa reproduzindo lá e vai estar com um bom ponto. Além disso, você pode ganhar dinheiro de várias formas. Como, por exemplo, convidando os amigos. Então, ó, você clica aqui em Intention, ó, e consegue ganhar até 2.600 reais convidando os amigos. Sim. Cada amigo que você convida, você vai ganhando dinheiro e vai acumulando, tá? Então, por exemplo, pô, convidei 10 pessoas hoje, ganhei 10 reais. Depois 20, 30, 40. Então, vai acumulando, né? Você clica aqui em Convide Agora, você tem um link e vai convidar os seus amigos, tá? Recompensa de login. Então, todas as vezes que você logar, entrar aqui dentro do aplicativo, você também vai estar ganhando dinheiro, tá? Aqui nós temos questionários para poder responder. Aprenda a usar Goldelli, aí você vai ganhar 5 mil pontos. Vai ler um artigo, compartilhar no Facebook e tudo mais, tá? E quanto que eu vou ganhar por isso, né? Agora que dá a pergunta, né? Que a galera sempre faz. André, beleza, mas quanto que eu posso ganhar? Eu vou mostrar para você as últimas funcionalidades, ó. Como Giro da Sorte, você pode girar uma roleta aqui e ganhar dinheiro. Aqui você também tem o joguinho, você pode jogar e ganhar dinheiro, igual eu falei para vocês. Então, tem muitas funcionalidades dentro do app. Tem mais tarefas aqui também para você poder fazer, ó. Código de presente para você colocar, que é Gift Card. Mas o foco principal aqui é assistir vídeos, convidar amigos e ler artigos, tá? Então, você vai clicar de novo aqui na tarefa, vai clicar em cima aqui na moedinha, ó. Eu já tenho 37 centavos para sacar. E você pode sacar R$2,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$100,00 e até R$500,00, tá? Ah, André, mas é muitos pontos que precisa. Não é, tá, galera? Espera, ó, eu entrei no aplicativo aqui não faz nem 10 minutos que eu estou gravando esse vídeo. Já estou com 221 mil pontos, tá? Então, não é você em 3, 4 dias, 1 semana, dependendo, se você focar bem aqui no aplicativo, você consegue sim fazer uns R$500,00 ali só assistindo vídeos. E aí você seleciona a PagBank ou Pix, clica aqui em retirada e pronto, o dinheiro já vai estar na sua conta. Isso mesmo. Lembrando que o link do aplicativo vai estar aqui na descrição. Agora, se você quiser ganhar de R$10,00 a R$15,00 por mês, todos os meses, é só você assistir a aula que eu preparei para você, o link está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!